Olá pessoal, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz um armário ripado. É bem simples, não tem segredo nenhum. A única dicasinha é sobre a porta, que a gente, ao invés de fazer uma porta lisa, fez uma porta com ripinhas de madeira. Bem simples, não tem muito segredo e gastando pouco material. Então se você gostou dessa ideia, não se esquece, desce aqui embaixo, deixa aquele joinha bacana para a gente, não está inscrito aqui? Se inscreve aqui no canal e eu não vou enrolar muito não. Vamos ver como é que foi feito esse armário. Para começarmos a fazer o nosso nicho ripado, primeiro vamos separar todas as peças de madeira que vamos precisar. Vamos separar as ripas e as peças que formarão a moldura das ripas. Nós vamos precisar montar uma moldura igual a essa que você está vendo. Ela servirá para segurar todas as ripas da nossa porta. Vamos começar separando a peça inferior do estrado e a peça superior e vamos prender ela em uma das ripas da frente da porta. Então para isso posicionamos uma lateral do estrado e a peça inferior, deixando o espaço para que a lateral seja parafusada posteriormente. Vamos parafusar a base do estrado na primeira ripa e vamos repetir essa operação também para o outro lado. Assim nós teremos duas peças iguais. Vamos passar cola e fixar com dois parafusos, deixando assim uma peça bem firme. E apenas para frisar o que estamos fazendo, nós vamos prender a parte inferior do estrado na primeira ripa da nossa porta e faremos a mesma coisa do outro lado. Assim teremos a primeira e a última ripa já fixa no nosso estrado. Após ter feito essa montagem, nós vamos parafusar as duas laterais do estrado para que possamos assim fixar as demais ripas na parte da frente da nossa porta. Vamos posicionar elas nos seus devidos encaixes, passar cola e prender com dois parafusinhos. Você também pode utilizar pregos ou pinador. Após ter feito isso, você já terá a moldura presa com a primeira e a última ripa. Então basta colocar as demais ripas nas suas devidas posições. No meu caso eu utilizei um pouquinho de 15 milímetros como espaçador, mas você precisa fazer o cálculo desse espaçamento de acordo com a quantidade de ripas e da largura da madeira que você vai utilizar. E você vai prender cada ripa com um parafuso de cada lado. Lembre-se de passar cola e parafusar tudo o mais alinhado possível. Depois de ter feito a porta ripada, nós vamos deixar ela secando por pelo menos quatro horas e vamos montar o corpo do móvel. Aqui não tem segredo nenhum. Vamos primeiramente montar o caixote, posicionando a parte inferior e as laterais e parafusando com dois parafusos. O acabamento nós vamos fazer com cavilha, colocando as cavilhas com cola, depois cortando o excesso e lixando para deixar tudo com um ótimo acabamento. Um outro detalhe é que para esse armário eu resolvi colocar uma prateleira no centro. Então bastou fazer a marcação centralizada na peça, alinhar tudo corretamente com um esquadro e parafusar pelas laterais, com dois parafusos de cada lado. Depois que o nosso armário estiver pronto e nossa porta estiver completamente seca, vamos retornar a montagem da porta. Vamos retirar um parafuso da lateral da segunda ripa de baixo para cima e da segunda ripa de cima para baixo. Essa será a posição em que será encaixada as nossas dobradiças. Então basta retirar o parafuso, fazer a marcação para a dobradiça de caneco. Lembrando que essa dobradiça deve ficar a 22 milímetros e meio da borda. Depois de ter feito essa marcação, nós fazemos o furo com a dobradiça de caneco de 35 milímetros. Então basta posicionar a dobradiça na sua posição, fazemos o pré-furo e colocamos os parafusos. Aqui nós vamos utilizar os parafusos de 25 milímetros, os mesmos parafusos que foram utilizados para segurar as ripas. Assim as ripas também ficarão presas à dobradiça. E depois é só posicionar a porta na frente do seu armário, alinhar corretamente e parafusar as sapatas das dobradiças pela parte de dentro. Um outro detalhe, para prender na parede eu coloquei duas cantoneiras com acabamento. Bem simples, vocês já viram várias vezes isso aqui no canal. Sempre que vamos fazer armário, nós vamos colocar esse tipo de cantoneira para fazer o suporte. E após ter prendido as cantoneiras, basta furar a sua parede, colocar dois parafusos com bucha de 8 milímetros e aqui, prontinho, seu armário ripado está pronto para decorar a sua casa. Bem pessoal, viram como foi super simples? A gente consegue fazer esse armário basicamente com qualquer material. É legal também, de repente, fazer esse armário com madeira de pallet, que ela já tem um tamanho bacaninha, uma espessura legal. Ou você pode utilizar também o pinos. Aqui eu utilizei o pinos de 15 milímetros de espessura, tá? Para ter uma espessurinha ali para a gente conseguir colocar as dobradiças de caneco. E algo bem simples, sem segredo nenhum. Não tem segredo nenhum. Só lembrar de fazer a matematicazinha ali bonitinha para ter os espacinhos entre as ripinhas de uma forma bem uniforme. Ah, e se você acha que a gente deve fazer, de repente, mais alguns armários utilizando essa técnica para a gente poder fazer assim, de repente, montar aí uma estante inteira com módulo aberto, módulo ripado, módulo liso. O que vocês acham da ideia? Então já comenta aqui embaixo, deixa sua sugestão de vídeo. Não se esquece, se inscreve aqui no canal e deixa aquele joinha bacana pra gente, porque esses vídeos são muito legais. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo e até mais!